Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trouxe uma dica top pra vocês sobre unhas, tá? Eu vou ensinar vocês a como fazer o esmalte durar pelo menos o dobro do tempo na sua unha, tá? É uma coisa que eu aprendi, deu super certo, tá? Hoje em dia o esmalte, ele dura o dobro do tempo na minha unha. Eu não sei se outras pessoas fazem isso, não sei se isso já existe, tá? É uma dica que a minha mãe me ensinou. Gente, é surreal o negócio, o meu esmalte dura o dobro do tempo. Eu acho que ele durava uma semana, uma semana e pouquinho, nem isso, porque já descascava de tudo quanto é lado. Vou fazer agora com vocês a minha unha, tá? Completa aqui, vou filmar pra vocês e vou mostrar pra vocês como que ela está agora, ó. Eu pintei de vermelho, tá? Eu descasquei ela ontem porque essas crises de ansiedade, né? Vocês me entendem. Aí já descasquei tudo aqui, ó. Aqui eu não mexi. Essa daqui tá um pouco quebradinha. Aqui também eu fuchiquei ontem, tá? Essa daqui também ela tinha quebrado, porque eu tô passando muito álcool em gel na mão, gente. Então minha unha tá meio complicada, sabe? Mas enfim, tem que passar, né? Nos tempos atuais. Então eu vou posicionar a câmera aqui agora, tá? E vou mostrar pra vocês todo o passo a passo da minha unha. Gente, posicionei a câmera aí, tá? Vocês vão enxergar só minhas uninhas agora. E primeiro a gente vai tirar esse esmalte, né? Que tá um caos. Então bora tirar. Eu não tiro a cutícula, gente. Também eu acho que eu tirei uma ou duas vezes na vida, ó. Ainda que ainda ficou esmalte. Eu não tiro a minha cutícula. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Ó, a minha cutícula, ela é muito fininha, tá vendo? E a minha mãe fala que quando a gente tira a cutícula, mais ela vai crescendo. Ó, é bem fininha, gente. Eu passo esmalte até por cima às vezes. Tá? Então assim, essas beiradinhas assim, ó. Isso aqui eu nem tinha. Não sei por que isso aqui apareceu agora. Mas enfim. Agora então vamos lixá-la. Lixá-las, né? E pintá-las. Então, deixa eu pegar a minha lixa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a minha bolsinha de esmalte. Olha, está uma verdadeira zona. Mas é o que temos. Então eu vou pegar uma lixa aqui. Eu tenho que arrumar ela que está uma bagunça, gente. Vou dar essa lixa básica aqui mesmo, tá? Que eu comprei. E a minha unha, ela sempre foi redonda, gente. A vida inteira a minha unha foi redonda. Tem uns três anos pra cá que eu comecei a deixar ela quadrada, tá vendo? Então eu ainda estou... Uns três anos não, uns dois anos. Então eu ainda estou num processo de transição. Porque no começo ela quebrava dos lados. Porque ela foi redonda a vida inteira. Então ela quebrava aqui dos lados. Ela não acostumava a quadrada. Agora ela está querendo acostumar, tá? Então eu vou lixar ela aqui. Já estou derrubando as coisas. Gente, lixar é normal, né? Então, gente, unhas lixadas. Então agora eu vou tirar esses excessos de esmalte que ainda continuam aqui, ó. E já venho com a base depois. Então vamos para a base agora. Então, gente, vou passar essa base aqui da Risqué. Tá? Ela é bem legal. Gosto bastante dela. E polergênica também. Faço uma camadinha só normal. Só pra... Agora é só esperar secar. Unhas secas, pessoal. Então agora vamos escolher a cor do esmalte. Vou pegar aqui a minha bolsinha da bagunça, né? Porque tá uma bagunça. Eu não sei se eu tô afim dele. Ah, esse aqui. Vou pintar com esse aqui, gente. Foca. Ele é um dourado lindo, maravilhoso. Então pronto. Vai ser você mesmo. Escolhido o esmalte. Vamos começar. Ó, minha base já tá sequinha. Tá vendo? Bonitinha. Então deixa eu dar uma sacudida nele aqui. Faz tempo que eu não passo. Então ó, deixa eu explicar pra vocês. Como que funciona. Primeira parte da minha diquinha é o seguinte. A gente vai passar o esmalte, né? Primeira mão. E logo que você passar ele, você vai pegar o dedo e passar aqui na beiradinha, ó. Tá vendo que saiu uma linhazinha aqui? É bem fininho, gente. Você passa aqui em cima, tá? Vai sair uma linhazinha de esmalte, tá? Tá vendo? Nem dá pra ver. Então eu vou fazer isso em todas as unhas, gente. Tá vendo? Fica uma linhazinha fininha aqui. Tem que ser bem de leve, tá, gente? Você afunda o dedo só um pouquinho. E tira a parte aqui de cima do esmalte. E isso, gente, vai fazer toda a diferença no seu esmalte, gente. Façam aí e me contem depois. Apenas façam pra vocês verem. Ó. Tá? Troca de dedo, viu? Se começar a ficar sujo aqui, você troca de dedo. A minha mãe, gente, ela também tira depois, tá? O que que ela faz? Ela pega um palito, passa o algodão aqui, tá? Bem de levinho. E tira assim, ó. Com o algodão assim, tá? Passa o algodão aqui com acetona. E faz assim na beiradinha da unha. Porque aí sai também. Só que eu tenho dificuldade de fazer isso. Porque eu borro quando eu passo o... Quando eu ponho o algodão com acetona aqui, eu vou fazer assim. Me dá aflição. Primeiro que me dá aflição. E segundo que não deu muito certo, não. Então, ela falou que pode fazer assim com o dedo também, tá? Assim com o esmalte. Ó, agora não adianta mais que já secou, tá? Se você esperar ele secar muito, ele vai borrar tudo. E aí vai sair puxando o esmalte, sabe? Tem que ser assim que você passa. Você já pega e já passa o dedo aqui. Ok? Agora ele já secou. Então, bora para a outra mão. Então, agora eu vou dar uma secadinha, tá? Na primeira mão. E a gente vai passar a segunda mão. E o que a gente vai fazer? A mesma coisa, tá? Você vai passar a segunda mão. E vai tirar logo em seguida de novo. Tá? Aqui em cima, viu? Mesma coisa, você vai fazer na segunda mão. Então, pronto. Unhas pintadas. Agora a gente vai tirar as sujeirinhas. Eu tentando enfiar o rosto aí. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu tiro a sujeirinha. Então, eu pego um pouquinho de algodão. Aí eu mesmo enrolo aqui, ó. O algodão no... Bem na beiradinha do palito. Assim, bem fininho, tá? Eu coloco bem pouquinho algodão para ficar bem fininho mesmo. E molho, dou uma tiradinha aqui do excesso de acetona, tá? Senão vai acetona na unha inteira. E vamos tirar a beiradinha. Normal, tá? Então, gente, as unhas ficaram assim, olha. Linda essa cor, né? Para ir numa festa, para o final de ano. Mas eu passo no meio do ano mesmo, porque eu sou dessas. E cor de esmalte não tem essa, né, gente? Olha que lindo, gente. Deixa eu mostrar para vocês como que ficaram as minhas unhas, tá? Ficaram assim. Olha que linda essa cor, gente. Eu amei essa cor. E tá vendo? As linhas que a gente fez aqui, ó. Nem dá para notar, gente. Porque é muito fininha, sabe? E compensa super fazer isso. Porque se for para ter uma linhazinha fininha aqui para a minha unha durar duas semanas, eu sou a favor, tá? Comigo deu super certo. Eu espero muito que dê certo com vocês também. Façam aí e me contem, tá bom? Então, essa foi a diquinha, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Testa aí na casa de vocês e deixa aqui nos comentários se funcionou ou não, tá bom? Porque comigo super funciona, gente. Como eu falei para vocês antes, eu não acreditava. Eu falava, vai que bobeira. Eu não vou fazer isso. Eu simplesmente não dava bola. Depois que eu fiz, nunca mais eu parei de fazer. O meu esmalte hoje em dia, ele dura literalmente o dobro do tempo na minha unha. Espero muito que vocês tenham gostado. Antes de sair desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa um like, tá bom? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Tem muita coisa legal vindo aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo.